Fala pessoal, estou aqui mais uma vez para tratar sobre verbo Mais uma dica sobre verbo, dessa vez sobre o modo indicativo O que seria o modo indicativo? Bom, primeiro entenda que modo é um conjunto Entenda o modo como um conjunto, que vai trazer uma ou mais características No modo indicativo, a característica é de certeza Todo o tempo verbal ligado ao modo indicativo vai indicar a certeza O modo indicativo, ao modo indicativo, aparecem ligados o presente Pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito Futuro do presente e futuro do pretérito Sempre, a dica de hoje é Sempre que você for conjugar o pretérito perfeito Comece pela segunda pessoa do simular Que sempre vai terminar em SPE Tu compraste, tu fizeste, tu estudaste, tu saíste Sempre começando pela segunda pessoa do simular Fica mais fácil de conjugar o restante, as outras pessoas gramaticais Essa é a dica de hoje e até a próxima Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau